Novas regras para a aposentadoria dos servidores públicos gaúchos. Foi lançado hoje o plano de previdência complementar do Estado. As mudanças valem para quem ingressou no serviço público estadual a partir do dia 19 de agosto. A adesão à previdência complementar não é obrigatória. O servidor continuará contribuindo com 13,25% e o Estado com outros 13,25% que serão geridos pelo IP. No entanto, a partir de agora, o benefício pago ao aposentado deixa de corresponder ao salário integral e fica limitado a R$ 5.189,82. O servidor deverá contribuir com a previdência complementar caso queira receber acima desse valor. Sobre o que excede o R$ 5.189,00 é a base de cálculo que a gente chama de salário de participação da RS Prev. Incide a alíquota que o servidor escolher. Ele pode escolher qualquer alíquota, qualquer valor a partir de R$ 4,5. O Estado vai acompanhar o mesmo valor escolhido pelo servidor. A lei fixa, um limite para a contribuição do Estado que é de 7,5% sobre esse excesso do R$ 5.189,00. Sobre essa parcela que supera o teto do INSS. Quem já havia ingressado no serviço público pode optar por permanecer com as regras anteriores ou mudar para o novo regime. A previdência complementar segue o modelo do governo federal. O secretário-chefe da Casa Civil caracteriza a mudança como drástica, porém necessária. Ela muda o paradigma porque ficará facultado ao servidor a opção de buscar uma complementação à sua previdência. Invertendo aquela lógica de manter o seu salário da ativa quando do aposentado. E isso é uma mudança importante e que vai ficar na decisão do servidor. O governo do Estado estima que o retorno da implantação do novo modelo deve acontecer dentro de 20 anos. Esses valores superiores ao teto do RGPS vão encontrar um equilíbrio a partir de 20, entre 20 e 30 anos. Se chega a um equilíbrio entre despesa e receita. Ou seja, a médio prazo é uma saída para a previdência nesse sentido. A previdência complementar será gerida pela RS Prev, uma fundação pública de direito privado sem fins lucrativos.